O tema é a faixa de Gaza e o convidado é Alberto Almeida. Num dado momento da live fizeram essa pergunta para ele. Vejamos o que ele disse. ... do nosso WhatsApp, sempre com um carinho e respeito, um beijo para você, só a participação que nos chegou pelo WhatsApp é do Jesulino de Guarulhos. Ele diz assim, olá, bom dia. Qual seria, segundo o Espiritismo, essa desavença entre Israel? Segundo o Espiritismo. ... em Palestina, qual seria a origem deste conflito do ponto de vista espiritual? Porque muitos falam que é a herança dos filhos de Abraão, Jesulino de Guarulhos. Doutor Alberto. Antes de ouvirmos a resposta, vamos pensar a respeito da pergunta. Seria mesmo o caso de fazer uma pergunta dessa para os Espíritos, se nós entendermos aqui que o que se quer é a explicação do Espiritismo, ou seja, o que se quer aqui é a doutrina dos Espíritos. Então, para todos os efeitos, quem deveria falar a respeito disso são eles, os Espíritos. Na falta deles e na falta de estudo com eles, quem cumpre esse papel de falar pelo Espiritismo, ou seja, de falar pelos Espíritos, é o palestrante convidado. Então, nós estamos aqui diante de um cenário que é o mais comum nos dias de hoje. Hoje, os palestrantes tomam o lugar dos Espíritos em relação às questões que lhes deveriam ser dirigidas, uma vez que se quer saber o que a doutrina dos Espíritos tem a nos dizer a respeito desse ou daquele assunto. Vamos ver o que diz Alberto Almeida. Então, como todos somos irmãos, nós podemos mudar de condição após a desencarnação, renascendo ou como judeu ou como árabe, fazendo essa transição ou para uma outra condição. Porque a finalidade da Terra é justamente nos colocarmos num movimento de iluminação. E às vezes, para que a gente se ilumine, você imagine, por exemplo, o palestino sair e reencarnar como judeu, o judeu se encarnar e reencarnar como palestino, que são inimigos viscerais e mantêm relações há mais de 50 anos, historicamente, que vão explicar pelo que esses conflitos deságuam, do jeito que estão desaguando. Muda-se de país e a condição de estrutura interior que deve ser movida pode se manter impedemida, dentro, às vezes, de um mesmo radicalismo, apenas às avessas. Porque eu mudei de corpo, mudando, portanto, de país. Então, a misericórdia divina, muitas vezes, traz esses espíritos para lugares onde eles possam reencarnar, recebendo um espaço de descanso. Porque, se você pensar bem, por exemplo, essa guerra não tem fim. Ela está aí há mais de 50 anos, posta de formas diferentes, com designs diferentes, e ao longo das décadas elas foram se formatando, ganhando novos contornos. Mas elas estão aí. Quanta miséria, quanta dor, quanto sofrimento se estabelecem. E os líderes são absolutamente incompetentes para lidar com aqueles que são os seus povos. Isaac Rabin, quando esteve na cidade da paz, estava protagonizando com o acordo numa tentativa de fazer a conciliação de Israel, à época, com a Palestina, foi assassinado em plena praça pública. Isaac Rabin foi assassinado por quem? Por um radical, radical judeu. Então, o radicalismo está em todas as áreas, está em todos os lugares, está em todos os países. Não vamos nos esquecer qual é a pergunta. A pergunta é, qual a origem espiritual do conflito? Até agora, a coisa vai aqui, uma série de comentários, nos comentários, mas nós ainda não encontramos a resposta. Se é que há resposta para isso. Mas os comentários seguem aqui, nessa sequência, vamos ver até onde isso vai. Quando os princípios e valores da amorosidade não estão postos. E é por isso que, muitas vezes, a gente recebe um filho violento demais para ser educado por pais amorosos. Se os pais não são amorosos, ele se transforma mais tarde num ser antissocial. Ele reencarnou para aprender a amar, a amansar aquele coração que vem ferido de múltiplas existências guerreantes. Então, vejam que a misericórdia divina, através dos benfeitores espirituais que coordenam os planejamentos espirituais dos quais nós participamos, reencarnantes, nós fazemos esse alinhavo no mundo espiritual. Fazemos projetos, programas, para que a nossa encarnação seja exitosa. E a gente escolhe o país para onde vai reencarnar, a fim de poder quebrar condicionamentos. Porque os condicionamentos são tão intensos quanto de nós, por exemplo, nos sentimos visceralmente identificados com os judeus e não somos judeus, nem judias. Quantos de nós somos visceralmente vinculados aos palestinos e não somos palestinos, não somos árabes? Qual é a origem do conflito? Origem espiritual. Qual a causa espiritual do conflito? Essa é a pergunta. E, até agora, os comentários seguem aqui por um caminho. Enfim, que, se nós estivéssemos diante de uma redação do Enem, eu tenho a impressão que, sei lá, o tema não teria sido abordado de forma adequada. Vejamos. Tivemos evivências neste ou naquele país. Ora, estamos vinculados, por exemplo, à África. Nos sentimos tão identificados e não temos uma conexão, às vezes, nessa existência com a África, do ponto de vista da família, da genética, mas a gente se sente um africano. Um africano de tês preta. E o inverso também é verdadeiro. Enfim, nós vamos nos observando e percebendo que quantas vezes nós reencarnamos aqui e acolá e trazemos esses instintos para que possamos domar, purificar, polir, sempre numa direção da fraternidade. Eu lembro-me de Mandela, que quando ganhou a liberdade, depois de quase 30 anos preso no apartheid que viveu na África do Sul, ele saiu e poderia ter se eternizado no poder quando foi à condição de presidente. Ficou um mandato só. E chamou para compor pessoas, no seu coordenação de comando, pessoas que eram brancas. E, incluso, uma que foi alguém que esteve lhe cuidando na posição de um carcereiro, como poderíamos assim dizer, ele quebrou num gesto, numa atitude ímpar, aquilo que poderia ser um revanchismo dentro da África do Sul, porque havia muita injustiça e muita crueldade. Então, esses movimentos que a reencarnação nos proporciona enxergar vai vendo que um coração que seja dotado de um alcance amoroso é capaz, muitas vezes, de inclinar para uma outra direção uma torcida organizada, uma milícia, um país beligerante, Enfim, um exemplo. Mahatma Gandhi fez isso quando liberou a Índia do Takami, dos ingleses. Ele conseguiu fazer isso, não impunhou uma arma, através da sua ação de amor à verdade e à não violência. E fez isso com elegância. E conseguiu liberar os indianos do imperialismo e do colonialismo inglês sem derramar... Quase não sai. Colonialismo e imperialismo, que, por sinal, explicam muito bem todo o conflito na faixa de Gaza. Mas a questão tem a ver com as causas espirituais, que até agora o Alberto Almeida segue sem chegar no cerne da questão. A sangue, ele próprio, e fazendo os jejuns e vivendo a sua cultura indiana e vivendo os seus princípios, que o tornaram um ícone de como é que a gente pode contribuir, a partir da paz que a gente estabelece dentro de nós mesmos, dos princípios que cultivamos, como a gente pode irradiar no lugar onde está, no lar, no trabalho, como um político, como um governante, como um presidente, como a gente pode influenciar uma nação, um grupo de esporte, uma família, a partir daqueles internos que somos capazes de poder exercitar e apresentar como atitudes. Então, eu quero crer que nós estamos nessa direção e devemos nessa direção estar ocupados para aprender de que não se resolve problema de violência com violência. Violência gera mais violência. Bom, está aí a fala dele. O que é que nós podemos dizer a respeito dessa resposta? Uma resposta que não responde nada. Muito embora várias coisas sejam ditas, o que se queria saber inicialmente passou aqui completamente batido ao longo de várias coisas que foram ditas. tamanha a incapacidade do palestrante de simplesmente dizer não sei, sendo que o ideal seria deixar claro que se quer saber do Espiritismo, se quer saber da doutrina dos Espíritos. Portanto, essa é uma questão que deveria ser dirigida a eles, se é que devemos dirigir aos Espíritos uma questão dessa natureza, porque, para isso, nós teríamos que passar em revista aqui as perguntas que podem ser feitas aos Espíritos conforme nós aprendemos com Allan Kardec em o livro dos médiums. De qualquer maneira, o palestrante teria aqui a oportunidade de nos remeter aos Espíritos, já que a doutrina é deles e, para sabermos dos Espíritos, o que a doutrina dos Espíritos tem a nos dizer é necessário implementar junto a eles o estudo necessário a fim de desenvolver certos temas. Mais uma vez, se é que esse tema tem cabimento, de qualquer maneira, aqui nós temos um exemplo da enorme dificuldade que as pessoas têm de dizer simplesmente eu não sei, eu não tenho resposta para isso. como nós estamos sempre comentando aqui no canal, o viés religioso que o Espiritismo seguiu no Brasil ele permite que figuras de autoridade se coloquem nesse papel exatamente de fazer o lugar dos Espíritos dando explicações, explicações essas que não têm nada a ver com a doutrina dos Espíritos entendendo, claro, o que os Espíritos teriam a dizer a respeito das questões e dos temas que são colocados. No lugar dos Espíritos nós temos figuras de autoridade que são colocadas estrategicamente, apresentadas estrategicamente como legítimas a fim de que cumpram esse papel institucional. Falta estudo, falta método, falta kardecismo. No lugar disso tudo nós temos opiniões pessoais que assumem o lugar da doutrina dos Espíritos. Beleza? Era isso que eu tinha para comentar em relação a essa resposta. Até uma próxima. Valeu! –ций por Jornalow do Jornal 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 doJorn do Jornal do Jornal